Se você é confeiteiro ou confeiteiro, eu aposto que você já pensou em algum momento fazer algum tipo de ação aí na sua confeitaria. Mas nas datas comemorativas eu recebo essa pergunta com muito mais frequência. Eu sei que talvez você já tenha pensado em fazer rifas, promoções, sorteios aí na sua confeitaria, não é mesmo? E se você tem dúvidas sobre qual tipo de ação realmente vale a pena, qual é melhor a gente estar fazendo, qual que vai trazer mais resultados eficazes para a nossa confeitaria, esse vídeo vai te ajudar demais, principalmente para você montar alguma ação agora para o dia dos namorados. Então já deixa teu like aqui nesse vídeo, eu não tenho dúvidas que vai te ajudar muito. E se você chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, já se inscreve, ative o sininho. Nós estamos aqui desde 2019 falando de marketing de forma exclusiva para a confeitaria. Eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum vídeo desse canal. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar, talvez vai doer em muita gente, mas eu preciso te falar, eu já falei para algumas alunas, por mais dolorido que foi, eu vou falar agora aqui abertamente no meu canal do YouTube. Eu, Angélica, particularmente, acredito que as rifas só devem ser feitas para instituições com objetivo beneficente, ou seja, fazer uma rifa na sua confeitaria para arrecadar dinheiro para você mesma, sem motivo de beneficiar nenhuma instituição que precise ou apoiar alguma causa, para mim não tem o menor sentido. Qual é o sentido de você pegar dinheiro de um monte de pessoas, talvez clientes, inclusive, ou não, se você quiser expandir um pouco mais, para poder depois sortear e premiar com o produto seu? Se você vai vincular os lucros dessa rifa para alguma causa importante, ou apoiar algum projeto da sua cidade, aí muda drasticamente o cenário, eu acho até, inclusive, muito válido que você faça, isso vai te ajudar no seu posicionamento, você pode se posicionar como uma empresa que apoia e ajuda causas, mas fora isso, arrecadar dinheiro para você mesma, para o teu negócio, eu acho muito estranho, sabe? Então, eu realmente sempre descarto a ideia de fazer rifas que possam arrecadar dinheiro para a minha empresa sem motivo algum, só porque eu quero, e eu prefiro mil vezes fazer um sorteio ou um concurso cultural. Mas, tecnicamente falando, se você ainda não sabe, os sorteios, eles são proibidos por lei, tá? A não ser que você tenha autorização da Caixa Econômica Federal, sorteios dentro da internet, de qualquer tipo, eles são realmente proibidos por lei. Só que é muito difícil que a sua confeitaria sofra alguma penalização, eu realmente não sei como que é a fiscalização disso, e eu realmente acredito que seja muito difícil que você seja multada, ou o que quer que seja aí que aconteça com você, por estar agindo de forma inapropriada, né? Indo contra as regras aí, porque realmente existe lei que proíbe sorteios de qualquer fim. Por quê? Os sorteios são caracterizados como jogos de sorte ou azar, e isso realmente é proibido. E aí a gente tem, de forma menos burocrática, o que eu mais gosto de fazer e trabalhar, que são os concursos culturais. Eles também não são 100% legalizados, não tá tudo em ordem, vamos fazer todo mundo, Existem leis realmente pra fazer esse tipo de ação pra qualquer empresa, mas, como eu disse, eu acho muito difícil que alguém venha fiscalizar isso aí na sua confeitaria, principalmente se você trabalha de dentro de casa, e a gente sabe que trilhões de empresas fazem, e assim, eu preciso te falar que é proibido, mas se ter uma forma mais íntegra e honesta de fazer algum tipo de ação promocional pra sua confeitaria que eu possa indicar é realmente o concurso cultural. O concurso cultural é menos burocrático do que o sorteio, porque ele premeia o ganhador por mérito, a pessoa realmente mereceu aquele prêmio, e por isso que ela vai levar aí o prêmio que você definir, entregar pro ganhador. E o concurso cultural, eu gosto dele, porque existem inúmeras formas de fazer, e é uma forma muito criativa, eu acho que envolve muita audiência, pode trazer muitos benefícios pras nossas redes sociais também, e é muito gostoso das pessoas participarem, elas vão se envolver, vocês vão entender que realmente vale a pena trabalhar com o concurso. Então, o que que acontece? Você vai praticamente elaborar um prêmio, então pode ser uma cesta, pode ser uma linha de produtos, um produto específico pra poder premiar o ganhador, e você pode, para o dia dos namorados, trazer algumas perguntas para que os participantes respondam, e as respostas mais criativas, ou você pode abrir isso pro público, pras pessoas votarem, as mais votadas, também podem ser as que irão premiar o ganhador, que vão definir de fato quem é que vai ganhar esse concurso. Então, para o dia dos namorados, você pode fazer algo do tipo, a melhor cantada, quem fizer a melhor cantada, ganha o prêmio, ou quem fizer a melhor declaração de amor, pode ganhar o prêmio, ou ainda, para ficar mais vinculado com a sua confeitaria, quem tiver a ideia de elaborar o melhor produto, para vender nesse dia dos namorados, também ganha o prêmio. Uma ideia de elaborar alguma coisa aí na sua cozinha, para você poder testar, e de fato, dar vida a essa ideia, a melhor ideia pode ser premiada também. O legal do concurso é que você mesmo vai escolher o ganhador, você já vai estipular essa regra desde o início, então, não tem questionamentos, você vai sentar e vai escolher a resposta que você achar melhor, mais criativa, ou você pode pegar ali depois, no final, as três melhores, e abrir nos seus stories, para as pessoas votarem, e a mais votada ganha. Dá para ter inúmeras ideias, para você montar os concursos, e como eu falei, acaba sendo uma forma mais íntegra, mais honesta, talvez menos burocrática, não tão ilegal quanto as outras, mas não deixa de ser, mas a gente ainda consegue trabalhar, e eu acho que é, assim, uma das ações que mais realmente instigam as pessoas, fazem elas quererem participar mais. A minha maior recomendação, para você fazer os concursos, primeiramente, divulgue com antecedência o seu concurso, você precisa movimentar pessoas participando ali, então, faça com bastante antecedência, anuncie com bastante antecedência, para você conseguir muitos participantes. Você também deve divulgar diariamente o seu concurso, chamar as pessoas para participarem diariamente, como se fosse, assim, a venda do seu produto mesmo, precisa estimular as pessoas a participarem, e também anunciar o prêmio diariamente, expor os benefícios, colocar como se fosse um troféu de ouro, diariamente, nas suas redes sociais, para que as pessoas realmente queiram brigar pelo prêmio ali, queiram participar mesmo. Muita gente acha que, por ser de graça, vai soltar o sorteio lá, a promoção, o concurso, essas pessoas vão participar, e não é bem assim, gente. Se você tem pouca audiência nas suas redes sociais, tem contatos com poucas pessoas, poucos contatos salvos no WhatsApp, se você não estimular as pessoas, ou alcançar novas para participar, elas não participam. E aí, é uma perda de tempo danada, você se esforça, prepara com carinho, faz todo o concurso ali, e ninguém participa, é bem frustrante também. Então, você vai ter que se empenhar, sim, em divulgar, em encontrar pessoas para participar, e você pode, inclusive, impor como regra, também, que essa pessoa siga o seu perfil, todos os participantes, sigam o seu perfil, compartilhem o conteúdo do post ali, nos Instagrams, marquem vocês, coloque como regra, que esses Instagrams, estejam abertos, para você conferir também, se a pessoa seguiu todas as regras, tá? Você vai precisar de muita organização, então, já monta uma planilha, salva os arrobas do Instagram, as perguntas, as respostas criativas, que eles deram, e eu sempre recomendo para as alunas, já vai desclassificando, as que estão muito ruins, por exemplo, hoje apareceu uma boa, aí, à tarde, você vai olhar, chegaram mais três, tão melhores que essa, se não tiver, você já vai descartando, para você conseguir ir mensurando, aí, quem realmente vai ganhar, quais são as melhores, e não se perder, principalmente, se chegarem muitas participações, né? Mas, fora isso, gente, o concurso pode trazer muito movimento, para as suas redes, muita visibilidade também, principalmente, se você colocar como regra, o compartilhamento, então, eu acho, sim, que vale super a pena fazer, mas, não para por aqui, a tua divulgação do Dia dos Namorados, hein? Não é um concurso, que vai salvar suas vendas, tá? Você precisa, obrigatoriamente, agora, assistir gratuitamente, a aula, que eu liberei, aqui no link, da minha descrição, tá? É uma aula secreta, eu poderia facilmente, estar cobrando por ela, mas ainda está gratuita, até o dia 22 de maio, se você ainda não assistiu, vai lá, que eu vou te contar, como você pode inovar, na sua divulgação, do Dia dos Namorados, ser mais criativa, atrair mais atenção, da sua audiência, sem necessariamente, defender só de concursos, e outras ações, que você vai fazer, aí na sua confeitaria, clica lá para assistir a aula, já estou te guardando por lá.